Gente, minha equipe montou essa prova super rápido, que louco! Pode vir pra cá agora, meus competidores! Uau! E aí? Ah, toma aqui tentando respirar, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta. O jogador que correr e pegar a almofadinha primeiro, que tá ali na frente, responde, a equipe que acertar mais vezes, fatura 20 pontos. Vamos lá? Cacau e tiro-lipa! Sem queimar a largada, só sai quando eu falar valendo, tá? Muita atenção. Qual o nome da profissão de quem apaga o fogo? Valendo! 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 Cacau! Bombeiro! Arrasou! Vamos continuar essa prova com Aline Gominho! Muita atenção, hein, gente? Olha aqui a pergunta. Qual a estação mais quente do ano? Valendo! Qual a estação mais quente do ano? Valendo! Vamos lá, Aline! É o verão, né? Verão! Próxima dupla, Yamila e Erivelton. A pergunta é, muito difícil isso aqui, hein, gente? Que criatura de terror foi homenageada na música Dança do Vampiro? Valendo! Valendo! Corre, Yamila! E aí, Erivelton? Responde pra gente. Aqui pode nos dar. Vampiro. Braca de neve. Drácula, Drácula. Qual a resposta, Erivelton? Drácula. Resposta errada! Resposta certa é vampiro, gente. Que coisa mais fácil que isso. Atenção, Erivelton. Atenção, Yamila. Qual é o ingrediente principal do prato batata frita? Valendo! Vai, Yamila! Volta, volta! Volta tudo, Yamila! Volta tudo! Volta tudo e vai de novo! Vai, vai! Dá um impulso! E aí? Essa de amarela, bichinho, não tem força nas pernas, sabia? Qual a resposta? Batata. Batata, resposta certa! Próxima pergunta. Cacau e tirulipa. De qual grão nasce a pipoca? Valendo! Vai, Yamila! Vai, Cacau! E aí, Cacau? Do milho! Arrasou! A equipe que faturou 20 pontos foi a equipe da Cacau Protássio! Mas o placar do game não tá definido. Nesse programa, a única coisa definida é o meu corpo, meu amor!